Olá amigos, eu sou a Clarinha. E eu sou o Salpico. Como sabes, a escassez de água é um problema cada vez mais sentido devido às alterações climáticas. Para muitos países, a escassez de água é já uma realidade. Existem muitas crianças sem acesso à água potável e saneamento. Portugal ainda tem uma oportunidade para garantir um futuro com água. Mas apenas se começarmos já. Eu e a Clarinha somos os embaixadores da Águas do Algarve e vamos explicar-te tudo o que precisas de saber sobre a importância de poupar água e ajudar-te a ser um cidadão mais responsável e amigo do ambiente. Através do Águas Sem Fronteiras, eu e o Salpico vamos acompanhar-te no desafio da poupança de água. Serão vários os jogos, desafios e atividades que temos para ti. Vamos falar do ciclo urbano da água, da economia circular, da prevenção do ambiente e até sobre sustentabilidade. Aceitam o desafio? Juntos vamos conseguir! Aceitam o desafio? Aceitam o desafio? E vamos lá. Obrigado.